A gente pediu para vocês nos enviarem sugestões de títulos de músicas para a gente inventar e cantar para vocês. O nosso amigo Show Oleitão sugeriu Super Batatas Esmagadas no Asfalto. Chá comigo. Essa música é uma música sobre as super batatas esmagadas no asfalto. A história que eu vou contar agora é uma história que meu ta-ta-ta-ta-ta-tara-vão me contava quando eu era molequinho. Sobre as super guerras de batatas. Os espanhóis levam tudo pelo rabo. Joga tomate é coisa de viado. O homem que é homem joga batata. Mas tem que ser cozida, senão ela mata. A regra era simples, não tinha parceria. Valia tudo até jogar no cu da tia. Não é só batata que vira purê. Se não tomar cuidado, cê vai se fuder. Vai se fuder. Batata frita, batata doce, batata para. Batata assada, batata congelada. Salada de batata, maonese com batata. Batata velha, batata nova. Batata adolescente ou batata puberdade. E a história da lendária super batalha de batatas continua. Só pode ser verdade. Meu avôzinho não mente pra mim. Meu avôzinho me contou quando o moleque ia a primeira porrada. A gente nunca esquece. Ele foi sortudo, tomou no braço, mas o irmãozinho no meio do saco. Regume não é pra ser jogado à toa. Muita batata na cabeça enjoa. O nome da guerra grita bem alto. Super batata se esmagadas no asfalto. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Batata frita, batata doce, batata palha, batata assada, batata congelada. Salada de batata, maonese com batata. Batata velha, batata nova. Batata adolescente ou batata puberdade. Batata frita, batata doce, batata palha, batata assada, batata congelada. Salada de batata, maonese com batata. Batata velha, batata nova, batata adolescente ou... Joga batata! Eu tenho batata! Compro batata! Na cara a batata! Joga batata! Eu tenho batata! Compro batata! Na cara a batata! Super batata! Super batata! Esmagadas nuas faz... E as cenouras também. É só aí, pessoal. Se vocês gostaram, clique em gostei, adicione um vídeo favoritos, se inscreva no nosso canal e deixe nos comentários abaixo a sua sugestão de 5 palavras e um título de música para nós cantarmos para vocês. E até a próxima. Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho